É uma derrota que vai estragar tudo o nosso planejamento, a equipe vem jogando bem, está em uma posição boa, tem tudo para ganhar sábado e ficar na primeira posição. Vim trabalhando, aconteceu a lesão, acabei perdendo a posição, o Chávez está muito bem, o Pierre também, agora tem uma brechinha, espero dar conta do recado primeiramente, fazer a minha parte, depois se você tutelar, deixa para o Kuka resolver. Ali dentro, campo pequeno, a torcida quando apoia, eu vou te falar, você não cansa, então toda vez que a torcida for para apoiar, pode ter certeza que a equipe vai demonstrar um bom futebol e vai vir muitas vitórias para eles. Legenda por Sônia Ruberti